Wolfpack finalmente chegou ao fim. Algumas pessoas podem ter gostado, outras pessoas nem tanto, porém hoje vamos trazer o consenso geral do que nós achamos da primeira temporada. Cada um tem sua opinião distinta, obviamente, e a Lina já está aqui comigo pra falar sobre o Wolfpack. Até o final desse vídeo a amizade vai acabar. A primeira temporada de Wolfpack tem seus pontos positivos e negativos, a gente vai destacar isso nesse vídeo, mas antes de começar a falar sobre o Wolfpack, não esquece de já clicar no botão do like que é importante. Se inscreve aqui se você gosta de séries e filmes, vai no canal da Lina e Bianca também se inscrever porque ela vai fazer um vídeo também lá sobre Wolfpack de teorias. Sim, sim, a gente vai falar sobre teorias, o que será que vai acontecer, o que será que não vai acontecer. Muitas coisas pra falar. E comenta lá embaixo também o que você achou da primeira temporada, que é importante, a gente quer saber a opinião de vocês, gostaram, não gostaram, querem jogar hit na série, joguem. Mas vamos começar. Aline, o que você achou da primeira temporada de Wolfpack? Eu gostei, porque eu assisti Legacy, a amiga já tem essa, eu acompanhei anos da minha vida Legacy, então assim, uma série como essa, eu tô no céu. Entende? Porque assim, eu estava carente de séries sobrenaturais, de lobisomem, de vampiro, de bruxa, ninguém mais faz, ninguém quer investir nesse tipo de série. Então quando a gente pega uma série que a gente sabe que não é lá essas coisas, eu tenho essa consciência, eu sei que não é a maior produção do mundo, mas também não é ruim, porque o Matheus exagera. Tá lá! Eu acho que se você conseguiu assistir oito episódios e ficou entretido em alguns momentos, a série não é ruim. A série ruim pra mim é quando você quer largar de vez e falar, nunca mais quero ver isso na minha vida. Real, não, real, eu gostei da sua colocação, porque é interessante como Wolfpack começou no momento onde eu falei, nossa, que bosta que vai ser essa série, mas eu falei, vou dar uma chance pro segundo episódio. E aí o segundo episódio eu gostei mais que o primeiro, aí o terceiro já tava, nossa, que pata quadra é essa, mas eu tô adorando assistir. O mistério é interessante. Isso, é tipo uma coisa que você fica curioso pra saber o que vai acontecer, mesmo que seja meio óbvio, você quer saber o desfecho. É, tipo, você já sabe o que vai acontecer no primeiro episódio, mas você quer acompanhar a jornada pra chegar até o final. Mesmo que eu não ache os protagonistas tão carismáticos, é uma coisa que eu pontuo aqui, eu não acho eles muito carismáticos. A dupla de protagonistas, o... É, vai lembrar o nome do personagem, eu não vou falar. Hum, aqueles dois lá. Não, gente. O Everton e a Blake. Isso, esses dois. Eu gosto da Luna e do Harlan. Ah, lembrou. Eu gosto da Luna e do Harlan, eu acho que eles são bem mais interessantes. Também acho. A história deles é mais... Porque, assim, a Blake, ela... Tem aquele enredo do pai e do irmão. No primeiro episódio, o Spring parecia muito promissor, mas ficou jogado. Sim, eu acho que isso foi muito pra desenvolver a personagem. De a gente entender a personalidade dela, por que ela é desse jeito, por que se afastou de todo mundo. Tem toda a questão lá do celular, que o pai encontrou mensagens e descobriu a traição da mãe. E isso gerou um trauma dela com o celular. Eu acho que foi uma... Para de rir. Foi uma explicação adolescente, né? Pra gente entender ali os problemas dele. Mas, assim, deixa eu te falar uma coisa. Não é só você que pensa isso, tá? Os fãs de Wolfpack, a maioria, pelo que eu sei, preferem realmente os gêmeos. Porque eu acho eles mais carismáticos também. É uma série que tem muita coisa acontecendo. E é uma série sobrenatural, que é rica em detalhes. Então, ficar perdendo tempo com o casal. E ainda mais o casal sem sal, que não tem química. Eu acho que foi o maior erro daí. Eu prefiro a Blake com a Luna. Acho que seria um casalzão. Entende? Eu acho também. Eu acho que a Luna é uma personagem com muitas camadas. E olha que ela nem ganhou o desenvolvimento que ela merecia. Eu sinto que é uma personagem que tem muito mais a entregar do que a própria Blake. E também, ela é aquela personagem que, desde o primeiro momento que você bate o olho nela, você sabe que você vai gostar dela. É, ela é carismática. Ela tem um negócio. Ela exala alguma coisa legal. Até o outro gêmeo dela, que só fica enrolado em pegação. Porque, meu Deus, tem uma coisa que essas meninas fazem. É colocar aquele menino pegando outra pessoa. Ele é safado. Adoro. Ele é, tipo... E é engraçado, até certo ponto. Porque é um personagem que tá cagando pro resto. Isso que eu gosto dele. Ele é meu favorito, Harlan. Eu gosto, porque, assim, ele tem uma vibe que parece que ele tá flertando com todo mundo. Com todo mundo. Até o Everett. Exato. Às vezes, parecia que ele tava flertando comigo. Assistindo. Aí, com todo mundo. Ele olha assim, você fica... Nossa, que isso? É, ele tem um jeito. Fala, querido, o que é isso? E eu amo que, às vezes, tava um problemão. Ele falava, ah, eu vou pra uma festa. É assim mesmo. Eu amo, entende? E ele traz essa vibe adolescente pra mim. Porque eu imagino muito adolescente assim. E cada um tem a personalidade. Mas a Luna, eu acho que ela é mais injustiçada. Eu também. Porque ela ficava muito excluída em vários momentos. E em vários momentos, eu queria ver ela. E não a Blake Levin. Exato. Por isso que eu acho que ela é uma personagem que tem potencial e não foi explorado. Quando começaram a colocar o enredo dela, se relacionar com aquele garoto, que eu também não lembro o nome. Austin. O Austin. Eu falei, nossa, é progressivo isso. É interessante. Porque eu não sou maior fã de relacionamentos em sério. Às vezes, eu acho que é uma perda de tempo. Igual dos dois que a gente falou. O Matheus não tem coração. É, mas eu falei, nossa, é interessante. Porque é uma personagem que a gente precisa conhecer mais. Enquanto esses dois já receberam o background de quem são os pais, quais os problemas. Esses dois receberam o background de temos um pai adotivo. E ficou nisso. E aí, a relação familiar deles, a gente vê que vai ser desenvolvida na segunda. Porque o pilote do final acaba sendo a Sarah Mitchell Gellar, que a gente precisa falar dela em um ponto desse vídeo, ser a mãe deles. Sim. Mas aí que tá a questão. Se você parar pra pensar, a história toda se baseia na família dos gêmeos. Dos gêmeos. Eu acho que por isso que não falaram tanto e empurraram pra segunda temporada. E eu fico querendo saber o que a Blake Weaver tem a ver com esse rolê da família. Eles são aleatórios. Eles são os protagonistas e acaba que... Na verdade, assim, a Sarah sempre foi a protagonista, mas ela ganhava um pouco tempo de tela. Porque o mistério era em torno dela. Mas o que que isso tem a ver? Até agora eu não entendi. Eles se transformaram... Eu acho que não. Eu acho que tem a ver uma coisa assim. No final a gente descobre que o Baron, ele pode... Ele tem o poder de transmutar. Porque cada um é um Power Ranger diferente nessa série. Cada um tem o poder diferente. Socorro. Então cada um pode fazer uma coisa ali. E eu falei isso no meu vídeo do TikTok. Quando eu fiz o vídeo do primeiro episódio, eu falei... Cada personagem é um Power Ranger. E foi gente falar... Claro que não. Todos têm o mesmo poder. A Sarah me tirou, ele não tinha o episódio. Cada um é um Power Ranger. É, mas isso eu acho legal. Por isso que eu gosto de Wolfpack. Porque, assim, é muito interessante essa pegada de cada lobisomem ter um poder diferente. Eu achei diferente. Eu achei muito interessante. E é legal eles conseguirem compartilhar isso. Eles têm o poder de se conectar ali. Você vê que tem momentos que o poder do Harlan... O Everett também consegue ter o mesmo poder. E a Blake também. Porque eles têm uma conexão por ser um bando. Eu acho que isso foi bem feito, na minha opinião. Assim, é um pouquinho diferente de outras séries sobrenatrais que a gente assiste. Porque isso traz muitas oportunidades. Porque se o Baron, ele é um transmutador, tem toda essa questão... Em algum momento, o Everett pode ter essa conexão e também ter esse poder. Pelo menos por um momento, por conta dessa conexão que eles têm. Eu acho isso sensacional. Eu sinto, até que você falou isso, que nos primeiros episódios eles abordaram muito isso de uma maneira um pouco mais... Como que eu posso dizer? Sem ser linear, né? Eles foram jogando um pouquinho pra falar sobre cada um deles. E achei interessante. Mas, eu perdi um pouco de ritmo. Isso acabou fazendo a série perder um pouco de ritmo. Eu cheguei no final entendendo o que eles queriam fazer. Mas, até um certo ponto, isso pode ter afastado muita gente da série. Eu acho que um dos problemas é... Teve apenas oito episódios. Eu acho que não foi o suficiente. Eu acho que foi pouquíssimo. Pra série sobrenatural, é uma coisa que, assim... Série sobrenatural sempre tem muita coisa pra falar ao mesmo tempo. Porque você tem que pegar ali o mundo sobrenatural, os problemas... E ainda por ser adolescente, os problemas deles, familiares. Pra gente entender se apegar o personagem, todos os questionamentos. Então, eu acho que oito episódios foi pouco. E fora isso, eles jogaram muita coisa pra segunda temporada. Aquela famosa série que é a primeira temporada. Desenvolve os personagens, pra gente conhecer o universo. E aí, na segunda temporada, entra pra ação. O que eu senti no oitavo episódio, foi que quando a história... Sabia andar, acabou. E aí, isso quebra um clima pra mim. Eu acho que tinha que ter de dez a doze episódios. Pra ter um negócio mais desenvolvido. Eu acho que eles até que estavam desenvolvendo bem. Mas, isso que quebra um pouquinho o ritmo da série. Eu concordo com isso. Porque eu acho que é a pegada de oito episódios. E a reta final foi interessante. Pra mim, os episódios seis, sete e oito conseguiram caminhar mais do que os anteriores. Que introduziram muita coisa, igual draminha. E até o relacionamento dos protagonistas. Que você fica pensando, o que isso vai me agregar, senhor? Nada. Não agrega em nada. Então, às vezes, eles se estendem demais tentando conectar os personagens da gente. Porque relação romântica é pra conectar os personagens do espectador. Eu entendo isso. Só que impunem que tá um personagem sem sala. É ruim isso. Porque, assim, por exemplo. Tem o Harlan e o Cyrus. Que também acabou se tornando um casalzinho ali. Tem essa questão. Mas você vê que é uma relação que tá acontecendo devagar. Sim. Não é já aquele amor forçado, avassalador. Que os personagens, sabe? O Harlan é safado. E ele sabe que ele é safado. E ele vai. E ele abraça isso. E ele abraça o safado também. Mas é uma coisa mais natural. É uma coisa que vai acontecendo ali. E com isso, a gente também tem uns momentos de vergonha alheia. Que, meu Deus do céu. Tem um momento... Não sei se você vai lembrar. É a história inteira vergonha. Não fale isso. Mas tem um momento que... Quando o irmão da Blake se perde ali na garagem. Horrível. No sacanamento. E o Everett aparece, tipo, Superman com ele no colo. Cara... Não, esse momento... Eu fiquei com uma vergonha. E olha que eu assisto o Dorama. Se tem uma coisa que Dorama... Eu sempre vou falar de Dorama. Independente de que é seu canal, não. Tô nem aí. Dorama tem cena de vergonha alheia. A gente sabe disso. Mas, assim... E o Wolfpack ficou muito esquisito aquela cena. Mas o Wolfpack é uma consequência de vergonha alheia. Uma atrás da outra. E não só nas cenas. Tem bastante. Não, não tem. Essa é a que eu mais achei. Tem bastante. Mas não só nas cenas, mas como nos diálogos. É um diálogo pior que o outro. É um diálogo mais cafona que o outro. Parece que, às vezes, eu tô lendo um livro escrito pela autora de After. Que é um diálogo. Ó, aí não exagera. Não. Não, não é um diálogo pesado, mas é um diálogo idiota. Eu assisti o primeiro After, entendeu? Então, eu sei como é o diálogo. O diálogo do Hardin. Eu vinha muito nessa série. Amigo, se você visse os outros. Tipo, eu preciso fazer isso. Se você visse os outros. Se você não precisa fazer uma coisa, vai fazer, pô. Se você visse os outros After, você jamais falaria. Jamais falaria essa comparação com o Wolfpack. Porque After... Eu acho que, assim, o roteiro de Wolfpack tem muita perseverança. Ele sabe o que ele quer. Só que os diálogos pra chegar onde ele quer é horrível. Não, é... Mas, assim, isso eu confesso que eu passo pano. Porque, às vezes, eu acho que a gente esquece como que é curtir, de fato, uma série. Que a gente fica tão técnico. Ai, a produção... Mas a gente ainda tem essa consciência que, sim, a série tem erros. Mas eu acho que não sejam erros grotescos a ponto de ser a pior série do mundo. Não, mas as que tem erro, tem. E de continuidade. Não, é lógico que tem. Se você assiste prestando atenção... É... É igual eu tava falando pra ela antes da gente começar a gravar. Que tem um erro... Eu não percebi. Ele percebeu também. A Sarah Mitchell Geller, ela... Ramsey. Ela vai curar... A gente descobre que ela é uma lobisomem no final. Que ela tem o poder de cura. Uau! Todos são uma matilha. Ela... Eu... A gente vê que a série tem diálogos ruins. No ponto onde a personagem tem que explicar tudo o que aconteceu durante a temporada em um monólogo. Que foi o que ela exatamente fez ali no final. Ela explicou todo o conceito da temporada no monólogo. Falando... Existem vários lobos. Todos são Power Rangers. Você tem o poder disso. Você tem o poder daquilo. Ou não tem o poder daquilo. Ela foi falando um por um. Sendo que a gente já viu. Então, assim, é uma série que realmente você não precisa prestar muita atenção. Porque no final das contas, a personagem já vai falar tudo o que você quer saber. O erro de continuidade no ponto que ela vai curar o Beryl. Ela cura ali o sangue dele. Ele some. Só que some do curativo também. E aí ele tira o curativo e joga no chão. E você fala... Nossa, ela curou o curativo? Então, tem umas coisas... Ela fez uma limpeza. É, entendeu? O poder dela faz isso. Mas é umas coisinhas que eu noto, sabe? É, mas a gente nota. É claro. Principalmente a gente que já trabalha com isso. A gente acaba notando. Mas não é uma coisa que me desmotiva a assistir a série, por exemplo. Não, não. Não é disso. Eu acho que isso acontece. Não é a melhor produção do mundo. Eu tenho total consciência disso. Total. Mas também não acho que é uma série ruim. É uma série divertida, legal. Eu dou risada. E eu acho que eles... Apesar de ter o romance, eles ainda focaram bastante no sobrenatural. Eu gosto disso. E fazer ligações com o passado. Por mais que seja óbvio, da Rem sensei, a mãe deles, eu acho que é muito interessante. Os flashbacks. Aquela questão da Luna ter matado o cavalo dela quando era criança. Que foi um mistério gigantesco durante a temporada. Que eu falei, o que aconteceu com essa porra nesse cavalo? Tô lá no cavalo. Eu falei, que merda que aconteceu nesse cavalo? Poxa, o Harlan, por exemplo, ele sabia do cavalo. Ele ouviu falando. E ouviu o pai, né? O Garrett falando pra amiga policial lá. Que eu também não lembro o nome dela. Que... Eles são lobisomens. Então ele já sabia. Isso também ajuda pra ele não ter tanta confiança no Garrett. Que adotou eles ali. Então essas coisas do passado justificam coisas do presente também. Então eu acho que isso é interessante. Flashback é sempre interessante também. Pra gente entender melhor os personagens. Aliás, aliás. Uma coisa que precisa melhorar na próxima temporada. O figurinista tem que dar camiseta pro povo. Ah, e principalmente pro Everett, né? Nossa, toda hora. Eu nunca vi uma série com tanta gente em camiseta. Eu achando que é o Jacob de Crepúsculo. Toda hora o povo tava sem camiseta. Eu falava, gente, não tem uma camiseta nesse set de filmagem. E a Sarah Mitchell Gale foi uma grande surpresa. Mas eu gostei bastante da personagem dela. Eu acho que o mistério em torno da personagem foi o que mais me prendeu ali. O mistério em torno dela. Então... Eu gostei também. Justamente essa coisa. Quem será que ela é? Será que é ela que tá ligando? Será que ela é incendiária? Será que ela é vilã? Será que não é? Eu ainda acho que ela não é vilã. Eu acho que ela é uma anti-heroína. Eu vi uma entrevista dela que ela disse que a E.R.M. Ela não sabe o que ela tá fazendo ainda. Tipo assim, que a personagem tá fazendo coisas erradas pelo motivo certo. Aham, entendi. Entendeu? Então ela sente isso pela personagem. Pelo Wargo que ela viu na primeira temporada. E você vê que provavelmente também é uma personagem que sofreu muito. Tem várias questões com ela. Tem o flashback dela. Então. E eu acho que é uma personagem que ela odeia seres humanos. Eu acho que ela passou essa vibe. Que ela não gosta de pessoas. Ela gosta de lobisomens. Porque ela é traumatizada com humanos. Com a questão do fogo. Por isso que ela queria tanto pegar o incendiário. A questão do filho dela. Com tudo que aconteceu com ele nesse flashback. Esses caras. Enfim. Então. Por isso que eu falo que. Se você parar pra pensar. Eles construíram bem o universo. Eu acho que eles apresentaram bem o universo. Sim. A minha questão é. Que quando. A história ia. Tipo. Nossa. Criou uma forma. Porque assim. A gente viu em oito episódios a história criando forma. Aí eu sinto que quando criou a forma acabou a temporada. Aí meio que sabe. Quebrou o clima pra mim. Mas foi. Mas foi. Mas menos isso. Porque não passa uma vibe de fim de temporada. Exato. Passa uma vibe de final de episódio. Que vai ter um próximo episódio. Realmente tem uma vibe. Porque o personagem do Rodrigo Santoro. Pra mim é um banana durante a série. Ele não é um personagem que tem. Não. Fala a verdade. Ele não é um personagem que tem uma história muito grande. Eu gosto. Não. Mas não tem uma história igual. Mas eu acho que ele tem algum segredo ainda. Não. O segredo ele pode ter. Mas até o final de temporada. A gente não viu uma história igual. Ele era o pai das crianças. Adotivo. E só. E um cara que gostava de andar de um fogo. Nunca que uma pessoa gostava tanto de andar de um fogo. Mas. O final deixou claro. Que a personagem da Sarah vai transformar ele. Em lobisomem. Pra ser o pai das crianças. Porque ela quer um pai pra Matilha. Sim. Eu senti mais ou menos isso na fala dela. Que ela quer um pai. Sim. Ela quer ser uma família. Uma família. Mesmo que. É tipo. Bem estranho esse pensamento dela. Sim. Você vai ser da minha família agora. Eu que tô mandando. Sim. Aí fica questões que a gente vai falar no vídeo do meu canal. Isso. Quem é o pai biológico? Quem é o pai biológico? Que é uma boa coisa pra gente debater. Mas. A série abre os precedentes. Como não só isso. Mas. É a prisão do Harlan. Prenderam ele. E aí? Tipo. É. Por ter matado o policial. Né? Então. Sendo que não era culpa dele. Que era do Barrel. Mas eu acho. É. Enfim. A gente fala no vídeo de teoria. E também aconteceu no final de temporada. O Everett ir pra clínica psiquiátrica. Porque o pai dele acha que ele tá endoidando. A mãe dele não gosta dele. Que a gente já debateu isso. E acabou que finalizaram nisso. E a gente fala. Semana que vai ter próximo episódio. Então. A questão se o Everett vai ou não ser transformado em um lobisomem. Eu acho que não. Mas. A gente vai debater isso mais no próximo vídeo. Mas por hoje é isso. No geral. Qual que é a sua nota? No conceito geral. De cinco estrelas. Eu daria. Um três. Um dois e meio. Ah. Dois e meio. Dois e meio. Dois e meio. Dois e meio. Um três. Eu daria três e meio. Não. Eu daria três e meio. Foi divertida. Foi divertida. Vai. É uma série sobrenatural legal. Tem a Sarah Michelle Gellar. Tem. Tem. Ok. Uma série que tem potencial pra segunda ser melhor. Eu também. Eu acho. E o CGI tem que melhorar. Pelo amor de Deus. Ai. Mas aí. Amigo. Desculpa. Eu acho que é o Charme. A gente já falou sobre isso. Charme. É. Assim. É uma série do Jeff Davis. Que fez Teen Wolf. Essa série perto de Teen Wolf. Você não tem noção. Ela é o. Ela é Avatar. Nos efeitos especiais. Porque os efeitos de Teen Wolf. É horrível. Tudo bem. Mas vamos torcer pelo budget maior. Não. Com certeza. Eu. E eu espero que seja renovada. Pra segunda temporada. Tem cara que vai ser renovada. Eu não aguento mais série cancelada. Mas é isso. Vamos continuar os comentários no próximo vídeo. No canal dela. Então acompanhe. Teorias. Teorias. Vai ter muita teoria legal sobre a segunda temporada. Não esquece de se inscrever. Curtir. Comentar o que você achou da primeira temporada. E depois clicar no link lá embaixo dos comentários. Pra ir pro vídeo do canal dela. Que vai sair em algum momento. Quando? Será? Não sei. Mas vai sair. Muito obrigada por assistirem. Beijo. Tchau.